Olá, tudo pronto para a partida? Talvez agora, guarda-me para o Larga. Foi dada a partida para o Souto Bando Internacional na versão 2012. Prova de Grupo 1 e Porto de York na Grã-Bretanha. Tomando a primeira colocação com o competidor Robin Hood. Robin Hood tomou a ponta e a cabeça, o Mensor Palace aqui por dentro, correndo a cabeça em segundo. A meu corpo lá por fora, Bulletran, correndo em terceira. Dois corpos de vantagem, San Nicolas Abey, correndo em quarta, um corpenteiro de Pultra, correndo em quinta por dentro. Na sexta colocação, a cabeça e pescoço, Farrar, em sexto, e o sétimo, correndo o Cavalo. Tuas sobre, depois vai Frank, e o último coro de Planter. E o Cavalo Robin Hood, mandando no paracelar um pouquinho na frente. Dois corpos de vantagem, em segunda colocação, o Mensor Palace, em terceira, Bulletran, em quarta e seis. San Nicolas Abey, na quinta colocação, Lava Fora pela Ferraça de Pultra, correndo em sexto, Tuas sobre, em sétimo, Planter. Corre o Frank, eu e o Planter. Os demais vão terminando o retão, vão buscando a grande curva, vão entrando pela grande curva, na ponta, o Cavalinho Robin Hood, mantendo os corpos de vantagem, o Mensor Palace, corre em segunda, a mesma folga de dois, para o Cavalo, Bulletran, correndo em terceira, a doze e três, San Nicolas Abey, corre em quarta, em quinto, o Cavalo, corre por dentro, em sexto, e de Pultra. Frank, eu e o sétimo, o oitavo, corre o Tua e Suf, e o último, o Coro de Planter, ao contornar, e a Coro de Chegar, contornar, Coro de Chegar, e que entra na pedra revelada, o Júlio de Monte Internet, na versão 2012. O trabalho vão buscar na parte externa da pista, na ponta, o Cavalo Robin Hood, mantendo os corpos, o Mensor Palace, correndo em segunda, Bulletran, terceiro, aqui por dentro, San Nicolas Abey, correndo em quarta, lá para fora, e de Pultra, corre quinto, Farrá, correndo em sexto, lá para fora, o Tua e Suf, e pronto, e o último, o Frank, metade da reta final, avança vários, o Campeito vai se abrir no leque, Farrá tomou a ponta, lá para fora, cabeça, Frank tomou a quinta, quarta, terceira, e a segunda, vai tentar na primeira, Farrá é ponteiro, Frank, e aqui que tem o Tonquiri, se mexer, vai dominando com extrema facilidade, vai para o cabeça, pescoço meio, coro de vantagem na ponta, o Cavalo, o Frank, um correnteiro, o Tonquiri, agora abaixou o corpo, deixou, ele vai tirando, dois, três, correntada para Farrá, correndo na segunda, a colocação, o San Nicolas Abey, em terceiro, fenomenal, Frank vai tirando, dois, três e quatro, correntada, segunda, a colocação, por fora de Farrá, portanto, San Nicolas Abey, correndo na cabeça, em terceiro, e o Frank saiu tirando, três, quatro e cinco, totalizador, firme, não perde mais, cruza, mas faz, final, Frank, o Farrá, San Nicolas Abey, twice over, Bulletran, e de Pultra, Planteira, o Rangut, chegando a quarta, Windsor Palace, fenomenal, Frank, o como corre, mas castelo, Grã-Bretanha, Galileu, Nakane, Broden, Rio, criação e propriedade da Jordimão, do Farma de Carita e da Vidura, somente se enriquece o joque Tonquiri, tempo, dois minutos,